E aí, Bladers! Beleza? Hoje nós continuamos os unboxings do Random Booster Vol. 24, esse que é um produto oficial da Takara Tomy, é o B-178. Veio recheado com vários Beyblades especiais em cores especiais, mas eu quero tirar da embalagem esse lindíssimo Master Diabolos. Vamos lá! Cara, achei muito massa essas embalagens a vácuo que eles colocaram nos Beyblades do Vol. 24. Começamos com o Gatinko Chip, porque sim, esse é um Beyblade do sistema Gatinko, que é o Diabolos 2. Esse é o segundo Gatinko Chip do Diabolos e ele é compatível com todas as bases de Beyblade Burst GT, exatamente porque ele tem a possibilidade de ser girado tanto para a esquerda quanto para a direita, assim como o Spriggan. Além de ter um design muito bonito em dourado e preto, ele possui um set de dentinhos bem diferente, que são bem desencontrados, mas ainda assim são interessantes para a gente fazer alguns combos. Ainda que ele não seja tão bom quanto o Spriggan, ele consegue ser muito versátil exatamente por girar nas duas direções. Em seguida nós temos a base Master, que foi distribuída apenas no seu lançamento oficial e agora no Random Booster Vol. 24. Claro, também teve algumas campanhas e tudo mais, mas de fácil acesso ao público, a Master só teve esses dois lançamentos. É uma base muito legal porque ela gira para ambas as direções, ela pode girar tanto para a esquerda quanto para a direita. Possui esse componente de metal que você observa no centro dela e é um componente essencial para que você consiga encaixar o Gatinko Chip de forma adequada. Quando você vê ela nessa configuração, talvez não dê para ver muito bem, mas esses dois pontos mais escuros que você consegue ver nos pontos de impacto principais do Beyblade são de metal. Todo o restante que você vê é plástico, incluindo as partes pintadas em dourado, mesmo assim ele tem um design muito bom. Essa é a configuração dele girando à direita e você observa que ele tem dois pontos de impacto bem grandes. Se colocar de lado, você vai ver que ele dá um Smash Attack, que ele vai fazer com que o oponente caia no chão. Ao mesmo tempo que ele consegue dar umas desviadas nos ataques oponentes, ele tem bons pontos de impacto girando à direita. Você observa também que as elevações do layer são muito mais voltadas para o lado de cima. Você observa que o layer tem algumas elevações exatamente que caracterizam o tipo mais agressivo, fazendo com que ele tenha os Smash Attacks eficientes na hora de acertar o oponente. Porém, quando nós viramos a base do Beyblade, nós temos a configuração de giro à esquerda. E aí as coisas começam a ficar mais interessantes, porque nós vemos um peso concentrado mais na parte central, ainda que esteja mais elevado em relação ao driver, mas ele possui um formato parecido com o giro à direita. Só que se colocarmos de lado, você vai observar que as inclinações agora são para o lado de baixo, para que ele consiga defender, para que ele consiga desestabilizar o oponente com mais eficiência. E isso torna essa base excelente para combos de defesa. Inclusive, a base master é responsável por um dos combos mais apelões do sistema GT até agora, e que eu vou testar durante a semana com toda certeza. Mas a base master é interessante exatamente por causa disso. Só de você virar ela, você tem a configuração de esquerda ou direita, depende como você encaixa o gatinho com o chip, e é isso que a torna tão única e tão interessante. Em seguida nós temos um disc velho conhecido, o Disc Zero, que nós sabemos muito bem, é um disc bastante equilibrado, que conseguimos encaixar um frame, e já foi muito utilizado no competitivo na época de Beyblade Burst God, mas hoje em dia ele está bastante desatualizado. É um disc que com o tempo se tornou muito leve, e mesmo que tenha mecânicas variadas dependendo do frame que você utiliza, ainda assim é um disc bastante leve, e não é tão competitivo, a menos que nós estejamos falando de um formato um pouco mais limitado. Mas para o competitivo padrão, o Zero já era. Por fim, nós temos o Driver, e o Driver é um Zephyr, um Zephyr padrão, não é dash nem nada, e o Zephyr é um Driver muito legal, que há muito tempo não tinha um lançamento padrão dele, e ele consegue simular até que bem o padrão de movimento do Driver Generate, apesar de ele não ter a pontinha extra e alteração de modo, ele é apenas um Driver de ponta plana com um buraquinho no centro, para reduzir a fricção com o chão da arena. Zephyr é um dos meus Drivers preferidos desde o seu lançamento, mesmo não sendo uma versão dash, eu acho que vale a pena conferir do que esse Driver é capaz em alguns combos, eu estou bem curioso para testar ele. Eu gosto da performance do Zephyr exatamente por ele ter menos atrito com a arena, e você conseguir fazer combos de stall muito bons com ele. E agora, antes de montar o Beyblade, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor como encaixar o Gatinko Chip na base Master, para que você consiga ter as duas configurações de giro à direita e giro à esquerda. Nós vamos precisar desses três componentes aqui, sendo a base, o pezinho da base e o Gatinko Chip. Se você observar a base, aqui no centro tem alguns encaixes, então, você vai pegar esse pezinho de metal e vai encaixar de acordo, você vai encontrar o encaixe certinho para ela. Feito isso, você vê que ficam as aberturas aqui no centro, para você conseguir encaixar os dentinhos do Sparking Chip que você vai colocar aqui. Essa é uma base que não faz nenhum clique quando você encaixa o chip, exatamente por causa da mecânica dela. Depois de você colocar aqui, você ainda precisa travar aqui embaixo essas duas travinhas em branco e agora sim você tem o seu layer do Master Diablos girando à direita. Olha que layer bonito, cara! É legal como as cores em dourado se complementam tanto no Gatinko Chip quanto na base. É bem da hora como foi feito esse design. Agora, para alterar o modo para giro à esquerda, você precisa desencaixar aqui, remover os dois componentes, o componente metálico e o Gatinko Chip, porque o componente metálico precisa vir aqui na base. Você encontra o encaixe certinho dele e, mais uma vez, só encaixa o Gatinko Chip. Mais uma vez, travando aqui embaixo, pronto, você tem a configuração dele de giro à esquerda. Simples assim. Agora que a gente tem o layer montado, eu vou deixar aqui na configuração de giro à direita, nós precisamos apenas virar aqui para encaixarmos o disc e travarmos com o driver. Prontinho! Travado. A trava é bem ok. Dá para sentir que o clique é um pouco firme, sim, mas não é aquela coisa absurda. Ele deve eclodir com certa facilidade. Então, esse daqui é o Master Diabolos Zero Zephyr. Um Beyblade muito, muito bonito, com uma orientação de cores espetacular, combinando tudo, realmente é um Beyblade que chama muito a atenção. Exatamente pelas suas cores. Eu que gosto muito de Beyblades pretos, eu estou adorando ver esse cara aqui em mãos. E, claro, a gente vai colocar ele na arena para fazer um teste de giro e algumas batalhas para ver como ele se sai. Então, vamos nessa! Vamos começar com um teste de giro para eu mostrar para vocês porque eu gosto tanto do Driver Zephyr. Primeiro, o lançamento no ângulo reto, paralelo à arena. Uh! Olha esse stall, mano! Isso simula bastante a movimentação do Generate. E logo ele vai perdendo um pouquinho da resistência, claro, e adquire um padrão circular um pouco mais fechado indo para o centro da arena. Muito da hora! Agora, se a gente lançar um pouquinho inclinado... Observamos um excelente padrão de movimento exatamente para poder atingir um oponente que esteja no centro. É um Driver extremamente versátil, basta você saber lançar ele. Por isso, eu adoro o Zephyr. Vamos começar com o oponente que gira à esquerda. Vou utilizar, então, o Abyss Longinus do Random Booster Vol. 23. Que belíssimo overfinish, cara! Foi muito rápido! Da hora demais! Agora, girando à esquerda... Da hora! Interessante a movimentação do Zephyr, evitando os ataques do oponente. É para resistência? Sério, não! Olha como o Master é mais defensivo, girando à esquerda, cara! Que da hora! Desestabilizou muito o Abyss Longinus e vence na resistência! Uau! O próximo é o Hollow Death Scyther e o Master girando à direita. Bom impacto inicial! Vamos ver como o Death Scyther vai para cima. O Zephyr tem uma movimentação muito, muito tranquila, né? Desestabilizando o oponente. Como eu falei, aí, bonito! Vamos trocar o modo do Master agora. Girando à esquerda. Uau! Excelente desestabilizado! Olha como ele acerta e continua o movimento dele, cara! Que da hora! Death Scyther tentando atacar de cima, mas é muito desequilibrado, não vai rolar não, hein? E aí, cai! Já era! Interessante! O combo bem simples, mas muito funcional! O próximo será aquele Glide Ragnarok preto maravilhoso! Vamos ver como um gatinho que eu passei a sair agora contra esse lindo Glide Ragnarok, cara! Deu pra ver que o Master perdeu bastante o movimento dele, né? O padrão de movimento que o Zephyr estava tendo, porque o Glide conseguiu desestabilizar ele. Da hora! Dá pra ver também que o combo do Glide é mais pesado, então o Master vai pra trás, ele tem mais recuo. e acaba perdendo na resistência! Ok! Alterando o modo dos dois, agora Master à esquerda e Trans no modo de ataque. Uau! Esse combo do Glide não cansa de me impressionar, cara! O próximo é o prêmio do Random Booster e o Master volume 24 será o First Uranus. Uau! O First é bem conciso nos movimentos também graças ao Metal Axel. Olha só que pancada bonita que ele está dando no oponente. Master por si só já é mais leve do que um Beyblade Sparking, né? Mas ele consegue desestabilizar o oponente e vencer na resistência. Master girando à esquerda agora. Uau! Os dois efeitos vão de encontro! Muito bem! Nossa! O First Uranus lembrou demais! Ele não consegue se estabilizar pra conseguir um padrão de movimento da hora. Master continua muito defensivo. Cara, olha a movimentação do Zephyr como ela é muito incrível! Ele vence na resistência mais uma vez. E por último vamos testar contra o Death Solomon. O Death Solomon é muito pesado, mano! Não conseguiu jogar pra fora da primeira tentativa agora vai ser difícil, hein? Uau! Quase! Caramba! Que impactos fortíssimos! Mas ele mantém a consistência de giro e destrói o oponente, cara! Master girando à esquerda agora. Uau! Solomon é muito mais pesado, mano! Mas olha a consistência dos ataques do Master Diablos! Dessa vez ele foi jogado pra fora com a potência do ataque ou do contra-ataque eu diria do Death Solomon. No fim das contas a gente já sabe não compramos Random Boosters por causa dos combos padrão nós compramos por causa das peças. e esse recolor do Master Diablos é simplesmente incrível pra você conseguir fazer um dos melhores combos de Beyblade Burst GT que nós já vimos. Além de vir um Zephyr que é um dos meus drivers preferidos como eu já disse por causa da variação incrível que ele tem na movimentação dependendo do seu lançamento. O peso dele é bem concentrado e ele dá golpes muito interessantes nos oponentes como deu pra ver pelas batalhas. Espero que você tenha curtido esse vídeo não esquece de deixar um gostei e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma